Música 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 Aia boas pessoal eu sou o WarthikThunders Sejam muito bem vindos ao meu canal Este é mais um episodio de Rion and Legends Eu já gravei este episodio Podem ver que há alguns niveis que já estão feitos Eu vou refazê-los para vocês verem O problema é que a gravação do áudio ficou uma porcaria por enquanto em cima de minha A televisão estava ligada vá-se lá saber porquê Não interessa Eu vou retirar os niveis só para vocês verem Sei que já não vai cair a mim mas contei na idade que teve há pouco Mas não interessa Eu vou fazer o primeiro nível melhor que tínhamos que resgatar Aceleram Aceleram esta bonequinha que estamos a usar Calma anda E visto que estou a retirar estes niveis E visto que estou a retirar estes niveis Vamos fazer assim Eu não posso me querer mais de 5 vezes Ok pessoal Tenho a obrigação disso Tenho a obrigação disso Não é? Continua Selena A Selena Não é Selena Gomez Caso pensem Não é Mas por acaso Tenho uma fã A sérrima da Selena Gomez aqui em casa A vida dela é Selena Gomez Boa! 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 Eu tinha dito que não podia morrer mais 5 vezes Mas pronto Tenho uma fã a sérrima de Selena Gomez aqui em casa Talvez uma fã número 1 em Portugal Quisá do mundo e da Europa Tenho lá a certeza de sim Bem vamos lá continuar este nivel Resgatar a Selena Que já está resgatada Acá se vai saber como é que isso é possível Mas a Selena Ah mas os T-C's aparecem ainda mesmo Coisa que é por aí Que é por aí Não precisamos apanhá-los mas Ok Tenho o outro Apesar de já tem feito este nivel Só que estão morrer muitas vezes Não estou pessoal Foram 3 vezes ao todo Mas não interessa Terminámos o primeiro nivel Muito relativamente até E pronto a Selena resgatou Vamos para o próximo nivel Que eu fiz Eu só fiz 4 níveis Mas chegou para acabar este mundo Que é a festa dos mortos Fiesta dos mortos Fiesta dos mortos E sabes que é uma festividade lá no México que eles têm Se não me engano é no México Ora Espera, espera, espera Faz isto com calma Aquilo é teu Faz este pepezinho Eu não preciso apanhá-los Eu não preciso apanhá-los Mas fica para vocês verem agora Quanto é intenção pessoal Deixa de ser maluco Ora cá está ele A turbinar o seu A sua bicicleta voadora E a chamar Não é um ninguinho É ele Só tem ninguinhos Mas garanto Mas venham eles Nós podemos com eles Agora Esta aqui é do que? Esta aqui é do que? É agora Baticamente é uma Fuller Um bichinho Agora sai Zizem Oi Tanto há ouvido Larice Não é um Larice Estes Que são todos A cidade São todos frio que há maluco Uma mania que sabem a que és Toma Não te levas nada aqui Sai Vinha cair Agora 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 Cresce Muito bem Muito bem Nao Deixa de ser maluco Muito bem, Serena! Muito bem! Um gajo fácil! Só pode! Bora, bora, bora! Não consegues tratar deles todos! Rápido! Randa! Bora, 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 Serena! Sim! E... estamos a terminar, pessoal? Acho que sim! E terminámos esta parte! Foi fácil, pessoal! Foi fácil! Um likezão para ti também! E vocês não se esqueçam também de dar um like, pessoal! Façam como eu! Deem um like! Por este vídeo maravilhoso que eu vos estou a trazer! Ou não! Mas ele sabe como é que é! Ele sabe como é que faz! Mais um nível terminado! Reterminado! Isto é um remake do vídeo anterior! Está muito na moda agora os remakes! Não, não, não é de remakes! Peço desculpas! Mas que masterizações! O Luchador! Salvo! Contra o pequeno-te! O Gingatone! Queres ter a mania! Vamos ver quantos rounds é que nós vamos levar a passar este Jinho Antônio. Eu posso dizer com segurança que no vídeo anterior, que eu gravei anteriormente, foi bem as 5 rounds. Não leve nada. Espera, espera, espera. Agora não me esqueça. Faz lá isso outra vez. Ah, quer ver? Oh, quer ver? Deu a cabecinha. Deu a cabecinha. Deixa de ser doido. Não se vi, eu sou o maior. Não se vi. Oh, oh, oh. Muito bem, muito bem. Sabes como é que sabes? Mais um pinzinho ali apanhado. Deu a apanhado. Já tem a espargar o da celeira. Muito bem, muito bem. Oi, oi. Oh, 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 oh. Arriba! Oh, 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 oh. Vou mover, não vou mover, não vou mover, não vou mover. Não, não. Quem dá-lo? Ah, dá-lhe um chique. Oh, sei, boa. Oi, mas por cartazinha? Não, não. Prepara aí a lancinha. Boa! Não, não acertas? Aqui, ó. Está aí, ó. E agora, como é que eu faço? Zip, zip! Zip, zip! Eu digo como é que é, ó. Sinatola! Round 3! Isso! Como é que é? Como é que é meu amigo? Ai, ai, que eu vou me ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, pessoal. Boa, boa. Boa, boa. E he, eh, foi aqui confio várias vezes. Mesmo. Trapada. Mas agora está tudo muito bem. Ah, porra, Jesus. Llegar, llegar! Ha, deixa eu estar atrás a pegar um buestros, tu. O que é isso? Queres ver? Tinha-se! Bumba! Já foi! A primeira, pessoal! A primeira! Consegui! A PRIMEIRA! Eu estou a ver! Q.O. Está ganhando a luta agora, Solena! Queres um balançozinho? Ficas sempre preso. Tu tens um azar do caralho. Ficas sempre preso aí, ó. Vamos lá a dar o passe. Pedala! Pedala! Não vai doce! Ah, eu ajudo-me. Adeuuuus! Oh, para o rabo do porco outra vez. Espetáculo! Lá está eu. Eles até... Até seguem! Eles estão a formar uma banda do canaças. É que isto é que nos ouviu! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Grande Solena! 25, 50, 100! E aí! Olha o passeio dessa dela ali, oh! Estão a ver, oh! E agora o nível mais mítico que há no Ryman é os níveis musicais. Eles por si só valem a compra do jogo. Mesmo! Ora! Esta música é a do By of the Titan. Apreciem! Na, na! E aí! Hum! Tem um pessoal a morrer, como é que é possível? Nem parece que eu fiz este nível. Agora ainda. A sério? O que eu vos estou a fazer isto? O que eu estou a fazer isto? O que eu estou a fazer isto? Estou bem. Para aquelas 3, 4 mortes ali pelo meio, apanhamos muitos números. Mesmo pessoal. Já que o vídeo ficou assim um bocado curto, vou só fazer mais um nível. Não gosto. Não gosto de fazer níveis muito curtos. Não sei porque. Vou fazer este time attack. Pronto. Eu quando gravei a primeira vez este vídeo estava a dizer que estava a gravar tudo de seguida. Porque eu não consigo parar. Verdade seja, digo que eu não consigo parar. Agora. Assim, assim. Nice. Para o nível deste nível eu já não tivesse perto. Boa! Boa Selena. Agora sim é isto. Eu não consigo passar uma vitória. Ai, 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 ai. Sei que me ataca. Fico para o gol. Isso. Você conseguiu passar. Váro, váro, váro. Ata. Ai, ai. Ei, já fizé, já fizé. Fazer de utilização. Ôra. Agora eu consigo! Agora eu consigo! Não consigo! Não consigo! Tem que ser mais pila doce, umas coisas que eu faço! Vai, vai, vai! É sério, Zé? Cadê? Não! É impossível! Ah, agora sim! Vamos lá! Ai, pessoal! Para cima, para cima! Bora, bora! Descante, pessoal! Passamos os três! É bem, é bem! Não, não, não! Eu ganhei os três! Ei, eu faço sempre isto! Querem ver? Eu faço sempre isto! Ah, ganhei os três! Pronto! Pessoal, vamos ficar por aqui! Espero que tenham gostado deste episódio regravado! Peço desculpa! Já não ser a primeira vez que tenho jogado os meus mesmos, mas pronto! Vamos ficar por aqui! Eu gostei muito de fazer este vídeo! Nós nos vemos no próximo! Portem-se bem! E até o próximo! 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 Obrigado.